Música 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 Quando te perguntarem, isso é um carro de homem? Música 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 E assim começamos a Avenida Europa, rapaziada Sabadão de muito sol, vai ter Muito carro louco, então já deixa Aquele likezinho de tetra, meta De mil likes, a coisa mais fácil do mundo Pra você que tá assistindo, deixar o like Enquanto a gente vai tomar um puta sol e passar Horas e horas gravando aqui pra vocês, fechou? Todo dia tem vídeo novo no canal Então já se inscreve aí também Tamo junto e bora pro vídeo Música 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 O que é isso? Opa! 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 Quando te perguntarem, isso é um carro de homem? Opa! 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 Só que o cabra é rio Ele mexe ali quando é a nossa semana, ele mandou o país que a gente vinha no poste, eu acho. Fala, isso foi minha pegue, né? Opa! Gosto! Opa! Cadê a sua grana, velho? É uma minha regra sentida, a gente faz quatro minhas pra fazer de bosta, né, mano? O caminhão vai pro bagulho da hora, entendeu? Estar junto com ele Esse mesmo Tá louco, viado As orelhas Bom dia Ardeu até o olho Acordar com estilo Porra, busão, de novo A capteza aí, ó Rapaziada, é isso que eu falo da essência de um carro Como quem gosta de carro é fã por certos motivos A gente tem uma Ferrari novíssima Que eu não faço ideia de qual que é E a gente tem um Opala laranja parado com o cabo aberto Olha lá a galera em volta do Opala Estavam os dois dali Os dois estão olhando o motor Aqueles dois meninos da bicicleta pararam E tinha um grupo atrás Aí você olha Pega a foto A gente tem um grupo A gente tem um grupo Aprendeu o que é carro? Nossa Tem um cara aí que se ferrou O guincho tá levando um jato Bomzinho seu Como é que é? Tem um guincho levando um jato vermelho Se ferrou, cara Igual o seu Tem um cara e a gente tem um cara E aí 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 Aplausos Rapaziada, sabe se eu acabo de passar, troquei ideóidei com o dono aqui? Ele me falou que vindo para cá, na Marginal, que é uma avenida de alta velocidade, vai, 90km por hora o carro dele fez 1km por litro, porque agora o problema tá até perto ou quase um quilômetro por litro mano esse maluco deve gastar um carro de gasolina por semana na moral um quilômetro por litro é absurdo de caro eita, que aí tá bonita, pega a foto eita, fumaceiro matou o Covid aqui na Europa até porque carro era carro mesmo, né olha, eita mano, isso que é ferro pega a foto eu também senti em 1970, tá ligado? 60 eita eita Obrigado.